Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Estou começando hoje mais um vlog e esse vlog é de faxina, faxina de final de ano Hoje já são 20 de dezembro e eu gosto de fazer essa faxina, essa limpeza pra começar o ano bem Tiro produtos que estão vencidos, tiro coisas que eu não quero mais, organizo tudo Hoje eu vou trazer vocês pra ver como eu faço tudo isso Esse é uma mania antiga, inclusive acho que em 2017 eu gravei um vídeo pra vocês de superstições e manias de ano novo Eu vou deixar o link dele aqui, é um vídeo bem antiguinho, vale super a pena assistir Então vamos comigo? Eu vou começar pela cozinha porque tem alimentos e tal e aí eu já dou uma organizada, tiro o que não preciso Então na sala, que é aqui ó, a gente não vai mexer porque realmente não tem o que eu tirar ali Então já vou direto pra cozinha, da cozinha a gente vai pro banheiro, depois pro meu quarto O quarto do guarda-roupa né, que a gente coloca os guarda-roupas E depois a gente vai pro meu quarto mesmo, aonde eu durmo, que é onde fica a minha sapateira Aqui tem essa baguncinha aqui ó gente, porque chegou coisinhas da Novo Toque E eu já estava provando esse lip tint aqui que é o pink, que é o que eu tô usando nesse vídeo, por isso que tá aqui Ainda tenho que gravar, tirar foto Pronto, sou aqui na cozinha, eu vou começar por esse armário aqui em cima, que é onde eu coloco tempero, essas coisas Vou chegar vocês aqui mais pra pertinho, eu coloquei no tripé, vou facilitar Ali em cima eu guardo umas garrafas, os negócios, tá meio todo que eu tô pegando com tripé Aqui que eu guardo realmente os temperos, então eu pego, tiro todos, olha a data de validade Esse daqui tá bom até 3 de setembro, setembro? Isso, 3 de setembro Então ele fica, e assim eu vou fazendo com todos os produtos Então eu tiro, olha a data de validade, se tiver tipo faltando alguns dias eu já tiro Ó, esse aqui tá vencido, olha só Nota-se que eu não uso muita canela, né, desde outubro Então esse daqui eu já vou tirar porque realmente tem muito tempo de vencido Ó, tem outro mel aqui, só que esse tá aberto Aqui nos temperos foram só esses dois produtos, agora eu vou aqui pra parte de baixo do armário, que é onde tem mais comida Trazer vocês aqui mais pra pertinho Vamos lá Marido ama esse chiclete, então a gente sempre tem caixa dele aqui, então deve estar na validade Chocolates Porque aqui em casa agora só quem come chocolate é o marido, né Eu já comia pouco, na verdade, tipo, ele gosta muito de bis, bis, eu comia raramente Aí aqui nesse armário tem uma partezinha de baixo aqui também, que eu vou dar uma olhada Meu wheyzinho, que eu não tô tomando por enquanto, por conta da dieta, mas que eu vou voltar a tomar em breve Já tirei ele na cozinha, não foi muita coisa, ainda bem, tinha pouca coisa vencida E agora eu vou ver aqui na geladeira Já separei aqui na cozinha rapidinho assim, agora eu vou pro quarto Tô pensando se eu vou pro quarto ou pro banheiro Acho que eu vou pro banheiro porque no banheiro tem bastante cosmético e tem que organizar Porque tá uma zona Então o que eu fiz? Eu tirei os produtos vencidos Organizei ali mais ou menos a dispensa Pra abrir espaço pros novos produtos Porque eu faço compra do mês, eu não faço compra picada por semana E agora a gente vai pro banheiro Então vocês estão um pouquinho mais altinhos aí pra conseguir ver Ainda tem mais uma parte aqui em cima Essa aqui Ah, eu vou começar aqui por baixo que é onde eu alcanço sem precisar de uma cadeira Tá bem bagunçado, então tem produto novo que chegou da Glambox que eu ainda não usei Então é bom lembrar que eu sempre tenho bastante produto assim Porque eu ganho muita coisa, tá? Não é que eu compre que eu seja consumista a esse ponto Então como eu vou ganhando, tem coisas que eu separo pra sorteio Tem coisas que eu separo pra testar, pra usar, pra doar Então eu vou fazer esse limpa aqui também E aí eu tenho uma caixinha aqui que eu vou mostrar pra vocês Que é onde eu coloco as amostrinhas E tá lotada, eu acho que eu vou tirar algumas pra colocar pro próximo sorteio Esse produtinho aqui é o que me salva nessa época quente Porque ele dá uma hidratada no meu nariz, ele é maravilhoso As amostrinhas eu coloco aqui, ó Tá vendo? Tá bem cheio Vou tirar inclusive algumas Olha só, tanto de misturinha pra... de ampolinha, ó Vitamina A, Depantenol Tudo pra colocar em máscara e tal Aí eu tô olhando as datas de validade Pronto, meu cantinho ali já tá pronto Ainda tem essa máscara aqui de pepino também Que eu ainda não usei, que veio na Glambox Aí eu deixo ela ali no cantinho Vitamina C Vou deixando tudo aqui no cantinho Meu cérebro da Ladermine que eu amo Agora sim tá mais organizadinho, bem mais organizada Agora eu venho pra essa parte de cima Que é onde fica as minhas maquiagens Eu sempre deixo esse pó solto aqui Porque ele é pó realmente Então ele acaba fazendo uma sujeirinha Cá estamos na minha zona Gente, tem até sutiã jogada aqui Tá? Uma bagunça Ontem eu saí, então fui na correria Fui jogando aqui É isso que meu marido fala assim Ah, mas você deixa seu amaro em uma zona É porque eu vou sair, eu quero, né, agilidade Então eu vou jogando aqui Aqui no cantinho, ó, tem batons Que eu vou olhar também a data de validade E tirar Porque batom, infelizmente, sempre vence E eu acabo não usando todo, né Porque a gente sempre muda a cor e tal Então vamos começar a organizar Quero mostrar pra vocês Esse espelho lindo Olha só, gente Ah, é a Ladermine Da Ladermine Ganhei de Natal deles E eu já gravei videozinho pra vocês Mostrando, aplicando os produtos com ele Eu tô apaixonada por esse espelho Então eu vou tirar essas roupas daqui Gente, olha só o que que tem aqui Tá dizendo que tá uma zona? Aquele kit da Salon Ops Que eu tô falando pra vocês que eu tô usando Ele tá aqui no meu guarda-roupa Então já vou levar lá pro banheiro agora Tô tirando aqui as roupas Colocando numa cadeira que tem aqui Pra eu poder organizar essa parte de dentro E aqui tem umas caixinhas, ó Que eu tenho que dar uma organizada Aqui nas blusas também Eu já mostrei pra vocês em um vídeo aqui no canal Como eu faço essa organização Eu separo por cor, por tipo Demorou Gente, nossa Eu pensei que não ia ser tão cansativo Mas já arrumei as roupas Tirei acho que 5 peças 5 blusinhas Tirei aqui alguns brincos Só acho que não dá pra vocês olharem, né Mas tirei alguns brincos bem grandões Que eu não uso Eu uso médio, assim Então eu tirei eles aqui também E a parte de cima aqui também Eu já organizei Já tá tudo certo Agora eu vou pra parte do meio Do guarda-roupa E quando eu for pra sapateira Eu mostro pra vocês Já prendi o cabelo aqui Cheguei no quarto Vou arrumar agora aqui o edredom Ih, deixa eu virar aqui Ah não, dá pra ver, né E aí eu vou arrumar Aqui, ó Minha sapateira Não tá tão bagunçado não Sigam aqui com o meu cabelinho preso Agora tá na hora do almoço Vou dar uma pausa na organização Mas já organizei os meus armários O banheiro A cozinha E a minha sapateira Eu mostrei pra vocês Ainda tirei quatro melissas Porque eu tô desapegando Das melissas realmente Eu tô Como falo pra vocês Já há vários vídeos Há muito tempo Não faz mais parte Tanto do meu estilo Então Quando eu crio coragem Eu vou desapegando E é isso Então agora eu vou fazer meu almoço Dar almoço pra babá a luzinha também, né Que tá ali com fome Falta olhar os esmaltes Porque é onde eu tenho mais coisas Então eu vou deixar os esmaltes por último E depois os esmaltes eu acabo Gente, mas olha Dá trabalho São 1h40 da tarde Eu comecei 10 horas Eu acho Então pra poder fazer tudo Olhar tudo Organizar tudo Pra começar o ano bem Porque eu gosto assim Então me acompanha aqui fazendo comida Vamos lá? Na verdade nem fazendo Porque eu já deixei frango pronto Então só vou esquentar Eu acho que eu já deixei frango pronto Eu acho que eu já deixei frango pronto Já estou aqui com tudo de esmaltes Acessórios Decoração, tudo Vou começar a organizar Tem uma pessoa aí aqui, ó Fala Oi, gente Você não pode, filha Ficar aqui com a mamãe Mamãe vou usar o sofá Fica aqui, ó Então vamos lá Porque esmalte infelizmente sempre tem vencido E nunca dá pra usar tudo E nunca dá pra usar tudo Foi mais rápido do que eu pensava Eu tirei só 3, 6, 8 esmaltes vencidos Ainda bem Minha caixinha tá aqui ainda cheia E aqui tem os novos da Novo Toque Da Novo Coleção Que eu vou ter que deixar aqui na necessaire Que eu tenho essa caixa E essa outra caixinha aqui Só que essa outra caixinha aqui Eu coloco bases Finalizadores Embalagem grande Então dá pra eu colocar esmalte ali E aqui Eu deixo os produtinhos Ai, deixa eu virar assim Para lançar Aqui eu deixo os produtinhos Que eu tô usando Pra poder fazer a unha Já tem um tempo Que eu não faço a unha em casa Desde que eu comecei com a fibra de vidro Já tem aqui uns 3 meses Mas agora eu vou fazer Porque as meninas vão entrar de recesso e tal Então eu vou fazer Ai aqui nessa caixinha Eu coloquei todas as películas Que eu tenho e tal Agora sim Eu vou aspirar a casa Passar um pano Mas aí eu não vou mostrar pra vocês O que é aspirar e passar pano Gente, eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar essa manhã Praticamente o dia todo São duas e meia da tarde De organização Tirando coisas velhas Desfazendo Pra entrar tudo que é novo Pra que 2020 seja uma benção na nossa vida Que aconteça muitas coisas boas Pra todo mundo que tá assistindo Então já aproveita pra curtir esse vídeo Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E até o ano que vem Tchau Tchau